Música Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, separa Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pula Olha a doidinha aqui, gente Olha que doida Olha esse aqui, que barra Que barra Ajuda ela, amor Pega o brinquedo pra Becky Ela é tão linda Ela compartilha os brinquedos dela Ajuda a Becky, amor Puxa a caixinha pra ela Cuidado pra não cair em cima da Becky E em cima doceia também, né? E no pepé, pra não fazer dodói Becky, calma, filha Pera, Becky Nossa, pegou a vaquinha Aperta a vaquinha pra Becky Olha Mostra pra Becky Não? Pode não Pode não Fala com a Becky Não, não pode Não pode Devagarinho, né, meu amor Devagarinho Aí galerinha, eu e a Jo conseguimos agora Dar uma geral aqui fora Desmontar uma piscina Finalmente conseguimos tirar os paus Tem que esperar ela secar Trouxendo todos os entulhos Todas as coisas que estão lá na sala Provisória, né? Trouxemos pra cá Porque nós vamos já começar A preparação pro Natal Então é bom que esse depósito é enorme A gente guardou tudo por aqui Por agora Pronto, agora tem muito mais espaço Pra Júlio brincar Agora nós temos aqui Desfazer dessas madeiras, né? E fechei aqui direitinho E é isso Agora tem muita coisa lá dentro pra arrumar Mas ficou bem melhor Olha aqui o espaço todo Como é que tá? Ficou bom Tem um espaço livre Pros cachorros e pra Júlio Vamos montar a árvore de Natal? Você quer me dar seu copinho? Thank you Vamos lá pra você me ajudar Ali na caixa Vamos montar a árvore de Natal A Tia vai colocar a música de Natal E todo mundo vai ajudar Você consegue abrir? Uou! O que que tem aí dentro? É a árvore de Natal Vamos montar a árvore de Natal Primeira vez que eu vou montar a árvore de Natal Como é que é, mamãe? Olha, Júlio Põe a mãozinha pra você ver o que é Você vai ficar com a aflição Põe a mão na árvore de Natal Fica com a aflição Pega, Júlio Pode pôr a mãozinha É a mão da aflição Aqui, a mamãe tá pôr na mão Põe a mão Você tá com a aflição, meu amor Coisa linda Vem cá, vamos tirar então Bora lá Canta a musiquinha Jingle bell, jingle bell Já acabou o papel Você tá ajudando a titia, não tá, meu amor? Apontando a tia, não dá? Apontando pro ET, telefone, minha casa ET, telefone, minha casa Você é linda, a beca vai lá pra fora Vai acabar fazendo xixi lá Põe o lacinho Põe o lacinho Júlio, põe o lacinho na cabeça Deixa eu ver Deixa a mamãe ver Aqui o lacinho Põe na cabeça Põe Deixa eu ver Agora aqui a caixa Eu vou põe na ave de natal Muito linda Olha Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê ali ó a vovó vai montar o trenzinho, você também né Junior, aprendendo com a titia, vamos fingir que estamos trabalhando que linda meu amor, você tá help? help e dançando, e olha ela tá achando mesmo que tá help, que linda meu amor vovó vai montar o tiu-tiu? você vai montar o tiu-tiu com a vovó? vem pra vovó, tiu roguer, o que você tá comendo? ah, brinquedinho olha o tio, é o tiu-tiu de natal olha será que a vovó vai saber montar o tiu-tiu? ela te avisando dá o ursinho pra beck, amor vem aqui beck, fala pra beck, cadê o ursinho? e o roquete? e o roquete? é o roquete e a beck? é a beck e o roquete? aqui, cadê a vovó? vovó tá ali, cadê a titia? a titia tá ali, cadê a vovã? a vovã tá ali e cadê o neném? o neném tá aqui e cadê a vovã tem que fazer que a vovã montar direitinho? então galerinha, agora a gente mudou a arma de natal pra onde ela vai ficar oficialmente de olho pra dormir e agora nós vamos começar, olha que delícia o estado, na casa todos empacotando estranho aqui, enquanto as robótas vão me fez na arma de natal, musiquinha na pagina poucas cartas, poucas luzes pouca bagunça, viu galera? hoje a gente vai mostrar o resultado mas tá bom estamos quase terminando a gente já tem que comprar mais luzinha pra arrumar uns buraquinhos que tá faltando essas duas árvores, elas vão lá pra fora agora eu vou lá fora ver como é que tá ficando ver como é que tá nossa, que escuro tá chovendo aqui hoje ah, já tem um buracão ali, ó faltando luzinha tá uma gracinha, tá linda a gente vai lá comprar e amanhã nós vamos colocar a decoração aqui fora tá linda você quer que ele saia aqui? já é o dia seguinte ele vai ficar enfrentando? e olha ali, onde ela bota a vovó? você tá colocando a vovó pra brincar com você? e aí, meu amor e aí, meu amor linda você é linda agora a gente tá colocando musiquinha de natal vamos escutar vamos tomar café da manhã e hoje nós vamos levar o Vox pra cortar as unhas né, Roque? nós vamos fazer a unha? vamos fazer a unha? bom dia bom dia Johnny bom dia e a Bec? cadê a Bec? bom dia pra Bec? a Bec tá doendo com a tia vamos abrir a Bec, sair vem Bec vem Bec vem Bec bom dia, Bec bom dia, Roque todo mundo, bom dia Cadê a mamãe Bec? cadê a mamãe Bec? alô, cadê a mamãe? cuida de doido hoje é dia de fazer a unha Roque, nós vamos fazer a unha? você quer sair, né meu amor? eu sei que você quer sair, meu anjo só que nós temos que esperar pra gente cortar a unha vem amor agora vai ser a sua vez a mamãe vai ficar aqui com você viemos aqui fora passear com o Roque vem cá a Bec a Bec tá ali com as menininhas já com a atenção toda a Julie o Wes tá ali jogando bola com os meninos e hoje tá bem friozinho você tá brincando com o Bugha? você tá brincando com o Bugha? você tá brincando com o Bugha? ah, Bugha ah, Bugha peguei got it um... Tchau! Tchau!